Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas enfrenta ondas de calor, fumaça e baixa umidade relativa do ar. Três Lagoas registra ainda incêndio em uma área nativa do Exército. A sexta-feira tem previsão de queda na temperatura e tempo mais fechado no Estado. Fogo toma conta de fazendas em Paranaíba e mata animais. Deputado Federal de Mato Grosso do Sul propõe o fim do horário de verão. O cartório eleitoral comunica que eleitores da Escola Jomap votarão na APAI. Treinão em Três Lagoas aquece servidores públicos para a segunda corrida dos poderes. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. E ainda vamos falar de um ônibus de Três Lagoas que sofreu acidente no interior paulista. E lembra daquele Fortuna? Aí uma loja aqui no centro, aonde foi levado aí quase 80 mil reais. Mas o SIG teve atualizações e conseguiu prender a quadrilha responsável por esse furto. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos contar a história de dois jovens prodígios aqui de Três Lagoas. São medalhistas de ouro em astronomia. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta sexta-feira, 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão aponta variação de nebulosidade e probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 36 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 26 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 25 e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. É, ontem, né, melhorou um pouquinho aquela chuva toda. Foi... toda não, né? Aquela molhadinha que deu foi muito bom. É, infelizmente foi o vento e os raios, né, assustou muita gente. 23 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar não poderia deixar de ser. Está em 82%, Ana. Olha, 82%? É, tá bem. Começamos bem, né? Começamos bem. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, nubladão. Isso quer dizer que vem mais chuva, Ana? Olha, tem possibilidades de uma chuvinha, não é aquela chuva igual ontem, aquela chuvinha assim que, pouquinho, bem fraquinha, tem probabilidade. Pode ser que aconteça, se concretize, como pode ser que não. Nesta sexta-feira a previsão do tempo, ela fica mais fechado, né, o tempo com a queda da temperatura mais ou menos aqui no estado. Não está descartada a ocorrência de chuvas e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, junto com a queda das temperaturas, tem um aumento de nebulosidade e possíveis tempestades nas regiões leste e nordeste do estado. Em Campo Grande, a mínima hoje é de 21 graus e a máxima será de 29. Já em Dourados, vai variar entre 18 e 28 graus. Para a região Pantanal, em Corumbá, a máxima fica entre 28 graus e a mínima 22. Aqui em Três Lagoas, então, nós podemos ter temperatura máxima de 34 graus. Começamos aí hoje o dia com uma temperatura mínima de 23, mas ao longo do dia nós vamos ter 34 graus. Não vamos chegar à casa dos 40, como foi aí nos últimos dias, aquele calorão. A gente vê aí nas imagens do Alfredo Neto, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o tempo está bem carrancudo, né? Está bem, tomara que venha essa chuva, né? Tomara que realmente ela se concretize e lá na previsão do tempo está dando pouco milímetros e pouca probabilidade de chuva. Mas pode ser que ela se concretize e a gente fica aqui torcendo e orando para que venha com forte, né? Está com intensidade, mas sem vendaval, né? Sem vendaval, sem tempestade, né? Exatamente, porque está precisando, né, gente? Estamos precisando de chuva. Como que tem feito calor aqui em Três Lagoas? Ontem, gente, por exemplo, a tarde escureceu. Vocês viram que era 3 horas da tarde e estava escuro, né? Geralmente 3, 4 horas da tarde está aquele sol quente. Ontem foi diferente. Vocês vão entender o porquê. Três Lagoas tem enfrentado ondas de calor, fumaça e baixa umidade relativa do ar. E a Defesa Civil alerta para riscos à saúde. Ontem, quinta-feira, Três Lagoas ficou encoberta por uma densa fumaça e que, com a temperatura de 40 graus, acabou se agravando ainda mais a situação. Vamos entender o que aconteceu na reportagem que eu preparei. Na tarde desta quinta-feira, o céu de Três Lagoas ficou cinza e escurecido. Uma mudança que parece uma tempestade se transformando, mas, na verdade, era fumaça trazida pelos ventos, resultado das queimadas na Amazônia Brasileira e Boliviana. A situação foi agravada pela chegada de uma frente fria que trouxe ventos do Noroeste carregando ainda mais fumaça para a região, segundo João Luiz, coordenador da Defesa Civil. Nós estamos recebendo uma frente fria no estado do Mato Grosso do Sul desde a manhã desta quinta-feira. E os ventos da região noroeste do estado estão arrastando a fumaça que vem da Amazônia Brasileira e também da Amazônia Boliviana, que estão em chamas. Então, é por isso que o estado quase que todo está coberto por essa nuvem de fumaça. Além da fumaça vindo das queimadas na Amazônia Brasileira e Boliviana, incêndios florestais em áreas vizinhas do estado de São Paulo, como Castilho e Ilha Solteira, também contribuíram para isso. Sim, influencia também. Se você reparou, hoje de manhã nós tivemos muita fuligem caindo aqui na cidade. Nós não temos nenhum incêndio de grandes proporções dentro do perímetro de Terlagoas. Mas esses incêndios nas proximidades aqui de Castilho, Ilha Solteira e Itapura, eles são grandes e a quantidade de fuligem que eles trazem para Terlagoas também é muito grande. Além das queimadas, a situação tem se agravado ainda mais com essa onda de calor. Terlagoas têm registrado temperaturas elevadíssimas, ultrapassando os 40 graus. E além disso, a umidade relativa do ar está baixíssima, o que faz com que a situação se agrave, prejudicando, além do meio ambiente, a saúde da população. A temperatura ultrapassou nos 40. Ontem foi 42,5 registrado pela estação meteorológica do IMET aqui em Terlagoas. A sensação é 45 até 50 graus. Toda a região centro-oeste do Brasil está vivendo essa onda de calor. São mais ondas de calor mais fortes do que nós tivemos em 2023. Aliado a isso, nós também estamos tendo baixíssimos índices de umidade diretiva do ar. Ontem nós tivemos dois quadros de perigo, que é grande perigo, aliás. Que é alerta vermelho para a onda de calor e alerta vermelho para a baixa umidade relativa do ar. Hoje, como o tempo está mais abafado, menos sol, a umidade relativa do ar está em alerta laranja. Mas para a onda de calor, alerta vermelho aqui na nossa cidade. As altas temperaturas e a baixa umidade afetam principalmente idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias. Nós temos o perigo da insolação normal, pessoal que trabalha em construção civil, que trabalha na rua. Você tem esse problema da insolação. Você tem problemas de quedas de pressão arterial, principalmente em idosos. A pessoa se sente fraca, se sente uma moleza. A irritação dos olhos é constante. Tem que usar um colírio lubrificante, conforme o médico recomendar. O problema também, nós temos problemas respiratórios, em crianças e idosos. Pessoas como eu, que tem bronquite, não sofre muito, nós sofremos muito nessa época. Precisa umedecer os ambientes, precisa estar sempre hidratado, precisa ter cuidado realmente com essa situação aí. Tosse seca, garganta irritada, perdão. É um quadro complexo de problemas que essa situação causa na população. Para minimizar os efeitos das ondas de calor e da baixa umidade, a Defesa Civil orienta que a população evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Mantenha-se hidratado e umedeça os ambientes. Se você trabalha em serviços braçais nesse período, tente organizar a sua agenda. Entrar mais cedo, de manhã, eu já trabalhei em serviço braçal. A gente entrava às cinco, tá? Dava uma pausa aí durante dez da manhã até as quatorze horas, ia fazer outros serviços que não nos expusesse ao sol. Mantenha-se hidratado, estejam atentos nas escolas, creches, mantenham-se hidratados e umidifiquem os ambientes. Põe uma toalha, um tapete molhado, se não tem nada disso, joga água no chão. Eu faço isso, eu jogo água no chão no meu quarto, quando eu vou dormir, molho tudo. Então, para evitar, para você não ter uma crise aí nesse momento perigoso que nós estamos passando. Realmente é perigoso. Apesar das dificuldades, a chegada de uma frente fria nesta quinta e sexta-feira traz esperança de temperaturas mais amenas e até tempestades típicas da primavera na região. A previsão que nós vimos, nós temos acompanhado na internet, vários palestrantes, reuniões também com a Defesa Civil Nacional e Estadual, é de que outubro e novembro as chuvas estarão dentro da média prevista. Nós tínhamos recebido um prognóstico terrível lá em agosto, de que seria seco o final da primavera. Agora mudou a situação devido a lanina, aquecimento das águas do Atlântico, a resposta atmosférica. Então, a previsão é de que agosto e setembro nós teremos chuvas dentro da média. Mas isso não descarta que no intervalo das chuvas nós tenhamos também as ondas de calor. O planeta todo está passando por esse momento de aquecimento, então nós estamos dentro dele e temos que nos adaptar. Tá aí, né, gente, as causas, então, daquela fumaça, daquela, do tempo seco ontem, né, cinza aqui em Três Lagoas, por conta dessas queimadas, gente, ocorrendo em todo o Brasil. São seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. E aqui em Três Lagoas, gente, no final da tarde de ontem, no início já da noite, no comecinho da noite, um incêndio de grandes proporções atingiu a área, uma mata do Exército aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto tem mais informações pra gente a respeito desse incêndio, hein, Alfredo, que assustou ontem muitos moradores aí na região, quem passava próximo também ao quartel do Exército. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, boa atenção porque, final da tarde, prometia aquela chuva para amenizar o calor e aquela poeira e bem a fumaça que tomava conta de Três Lagoas, que impedia a visibilidade de muitos. E, quando todos achavam que a esperança estava chegando, foram pegos desapercebidos com esse incêndio de grandes proporções na mata do Exército, aqui na área central de Três Lagoas. As pessoas acabaram vindo pra cá porque as chamas chamaram a atenção pela altura. Vários dias sem chuva, tempo seco, mato seco, infelizmente um fator primordial para uma tragédia. Assim que as chamas começaram, os moradores vieram pra cá e começaram a registrar as imagens. Estou até num ponto aqui, Ana, vou virar a câmera pra quem está nos acompanhando, com licença, que é os nossos amigos telespectadores. Mas, felizmente, as instalações do Exército Brasileiro não foram destruídas. Lá no fundo a gente pode observar, vou dar um zoom aqui pra quem está nos acompanhando. As instalações estão intactas. Aproximadamente 100 metros de distância daqui tem uma divisória que foi de onde o fogo começou. O fogo ficou mais concentrado nessa parte, próximo ao bairro Vila Nova, aonde esse mato acabou sendo incendiado. E tudo indica, Ana, que tenha sido um raio. Um raio que tenha caído em uma dessas árvores e as faíscas desse raio provocando esse incêndio. Aqui a gente vê ainda um tronco que está com brasa, ainda está com fogo. E logo em seguida ali a gente já vê a mata, a reserva florestal do Exército, aonde é usada pra fazer treinamento de militares, aonde existe algum aparato técnico do Exército para o serviço diário dos militares e que foi preservada, felizmente foi preservada. E o corpo de bombeiros foi chamado para poder dar apoio aos militares da 5ª Companhia de Bateria Antiaérea, que com abafadores conseguiram conter essas chamas antes que elas fossem até essa reserva e lá colocassem em perigo a fauna. E também alguns animais que são mantidos ali, alguns animais que vivem ali, que o Exército cuida e residem ali naquela área de reserva. O susto para esses moradores foi grande, só que rapidamente, tanto os militares da 5ª Companhia de Bateria Antiaérea quanto os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares conseguiram conter as chamas antes que o estrago fosse maior, Ana. Exatamente, Alfredo. Inclusive, agora pela manhã, já conversei com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho ele está chegando aí para a gente bater um papo com ele, viu, Alfredo? Para falar justamente sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros, como que foi. Parece que é uma área de dois hectares que foi queimada, de acordo com o Corpo de Bombeiros. E foi realmente um curto-circuito que aconteceu aí. Inclusive, o Comando Militar do Oeste respondeu que o incêndio foi provocado no Exército após dois fios de postes se encontrarem durante a ventania, o que acabou causando, então, esse incêndio. Não foi as pessoas que colocaram fogo ontem, né? Tinha essa informação sendo cogitada, que pessoas poderiam ter ateado fogo, mas não foi. O que aconteceu foi a fiação, porque aí tem postes, né, de energia nessa área. Esses fios se encostaram e acabou provocando, então, esse curto-circuito país que acabou queimando, então, esta área do Exército, e é uma área grande, né, Alfredo, que dá para a gente ver aí, que foi queimada. Já tem um pessoal, inclusive, do Exército aí, ou, Alfredo? Porque como é uma área de segurança, né, então, qualquer movimentação chama atenção. A gente vai conversar com isso para ver se vocês podem falar alguma coisa, e um incêndio chamou a atenção, e fico com o alerta para que pessoas em áreas das fases por legais podas prever que o objetivo de curto-circuito é negoso, pode acontecer nessa situação de asfixos aos grandes incêndios. Muitos desses incêndios que a gente vê em idade rural, são provocados por... ...que estão fazendo o trabalho de combate a chamas com um tipo de serviço na área rural, o excessivo... Bom, Alfredo, daqui a pouquinho a gente volta com você, vamos tentar restabelecer o contato, não está legal o sinal aí, para a gente dar prosseguimento às informações a respeito dessa queimada ontem nesta área do quartel aqui em Três Lagoas, do Exército Brasileiro, e fica praticamente aqui na área central, bairro Vila Nova de Três Lagoas, e daqui a pouquinho, então, a gente vai conversar ao vivo com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros para dar mais detalhes sobre esse incêndio aí que aconteceu, enfim, para a gente falar também como que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros. E tem tido muito trabalho, hein, gente? Não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região. Quantas queimadas! 6h49, olha, só para vocês terem uma ideia, Paranaíba, gente, também está vivendo uma situação, assim, bastante crítica à região de Paranaíba. Ao menos 10 propriedades rurais de Paranaíba foram tomadas pelo fogo na tarde de ontem. Animais mortos, redemoinho, em meio a queimadas e a vegetação completamente destruída. São as cenas que se viram por lá e foram afetadas áreas de produção de gado de corte, áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e fazendas de eucalipto. A suspeita é de que um curto-circuito na rede elétrica, numa área de mata, perto de uma das propriedades, tenha iniciado fogo. Os produtores, em sua maioria, né, de gado de corte, ainda não contabilizaram o prejuízo. E ainda não foi possível identificar a quantidade de animais mortos ou mesmo o tamanho da área afetada. Vídeos aí das redes sociais mostram o tamanho do estrago. Neles é possível ver ao menos um boi morto em meio a cenários de cinzas, redemoinho e fumaça que se formou durante o fogo, curral desmoronando e muita fuligem. Gente, situação crítica à região de Paranaíba também. O Sindicato Rural de Paranaíba, inclusive, solicitou que os pecuaristas registrassem um boletim de ocorrência por conta dessa situação. Mas lá a situação está, assim, um caos mesmo. Florestas de eucalipto sendo consumidas pelo fogo, animais morrendo. É muito triste o que está acontecendo por conta desse período de seca, né? Essa estiagem também. Aí tem problema de curto-circuito. Tem aquela questão das pessoas que vão lá, colocam fogo, mas, por outro lado, pode ocorrer essa questão do curto-circuito também. E porque o mato está seco, a pastagem está seca, o fogo se propaga com o vento, com a ventania. Uma situação, assim, bastante delicada e muito triste tudo isso que a gente está vendo, né? Acontecendo com o nosso meio ambiente. Agora são seis horas e cinquenta e um minutos. Seis e cinquenta e um. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o tempo, sobre essa questão aí dessa área, né? Do quartel aqui em Três Lagoas. É já, já. Porque a gente muda de assunto agora para falar de uma corrida, gente, que vai acontecer neste final de semana aqui em Três Lagoas. Três Lagoas será sede neste domingo de um treinão preparatório para a segunda edição da Corrida dos Poderes, promovido pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul. O evento é voltado aos servidores públicos estaduais, mas está aberto a todos os interessados. As inscrições para o treino são gratuitas e podem ser realizadas online. A largada da atividade está prevista para sete horas no ginásio polioesportivo Eduardo Milanês, ali na Lagoa Maior, marcando mais uma etapa da preparação para a Corrida dos Poderes. A prova será realizada no dia 26 de outubro no Parque dos Poderes, em Campo Grande, em comemoração ao Dia do Servidor Público, que é no dia 28. Ao todo, 334 pessoas já garantiram a participação no treinão aqui de Três Lagoas. e a expectativa é de alcançar até 400 inscritos para a atividade que promete movimentar o domingo aqui na cidade. O secretário de Estado de Turismo e Esporte, Marcelo Miranda, enfatiza a importância do treinão como preparação para o evento principal. Ele destacou que o treinão é uma oportunidade para os participantes começarem a se aquecer e entrarem no clima da Corrida do Parque dos Poderes. Além de preparar fisicamente, ele cria uma expectativa positiva para o grande dia, enfatizou o secretário. A segunda Corrida dos Poderes já conta com mais de 3.500 inscritos, incluindo servidores, familiares e a comunidade em geral. O evento principal terá modalidade de caminhada, corrida, além de provas infantis. Todas as vagas foram preenchidas até o prazo final de inscrição, em 16 de setembro. Olha que legal, gente. Então, neste domingo, aqui em Três Lagoas, ali na Lagoa Maior, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, vai acontecer esse treinão, uma corrida preparatória para a corrida principal que vai acontecer na capital. 6 horas e 53 minutos, 6h53, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Inclusive, já já, o Alfredo Neto traz as principais ocorrências do setor policial. É daqui a pouquinho. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo ACN. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se. A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã. Concentração às cinco. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 9 8 4 4 2 4 4 4 3. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Uma cidade com 141 mil habitantes. Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches. Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde. E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas. A segurança pública, como torná-la mais eficaz. Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade. No RCN Notícias, às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. Treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete. RCN Notícias. Agora sete horas em ponto e você está ligado no RCN Notícias. Tenho que compartilhar com você essa novidade aqui que a Financial Imobiliária acaba de trazer aqui para Três Lagos um empreendimento exclusivo. É o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma você vai encontrar terrenos a partir de trezentos e sessenta metros quadrados projetados para proporcionar liberdade e bem-estar. Sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Imagina aí você estar perto de tudo o que você precisa na melhor localização de Três Lagos a apenas dois minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida. Viva no La Paloma. Você quer saber mais sobre tudo isso? É só chamar no ATS 67999-397426 ou ainda acessar financial.com.br. Ana? Sete horas e um minuto agora. Sete um, muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente. Já já o Alfredo, Totó? Já já. Então daqui a pouquinho o Alfredo Neto. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto chega com informações falando de prisões, gente, que aconteceram relativas a roubos que ocorreram aqui em Três Lagos. Já já todos os detalhes. Sete um, mas ainda falando sobre a questão da segurança pública, gente, a prefeitura de Três Lagos construiu vestiários no campo de futebol ali do bairro Vila Maria. Mas os vândalos destruíram e estão saqueando materiais hidráulicos e elétricos. E o pior, gente, à noite o local virou ponto de usuários de droga. O repórter Israel Espíndola tem as informações. A prefeitura construiu os vestiários para atender os atletas aqui do campo da Vila Maria. E acontece que usuários de drogas e também vândalos destruíram os três vestiários. Não sobrou quase nada. Roubaram tudo, desde parte elétrica, hidráulica. E por conta da falta de iluminação, agora o que era para ser um apoio para os atletas aqui da Vila Maria, se transformou em ponto de consumo de drogas. Sobre este assunto eu vou conversar com o Paulo Roberto, que inclusive desenvolve um projeto social com crianças aqui no futebol. Ô Paulo, a prefeitura fez o maior capricho. A gente está até vendo aí três vestiários de qualidade. Mas foi tudo danificado e o pior, roubado. Isso aí que vocês estão vendo, né? Vocês viram aí a situação. Isso é triste para nós aqui da comunidade, da Vila Maria, né? Aqui no campo da Vila Maria, da Guanabara. Então a gente fica triste, cara, e nós estamos precisando de um apoio. Tudo bem, a prefeitura veio, me chamaram aqui, fizeram um balanceamento, o que foi dignificado, né? Levaram aí, vocês viram, levaram muitas coisas. Ainda eles vão voltar ainda, vão arrancar mais coisas ainda. Estão usando o banheiro agora para usar droga. Vocês viram lá dentro. Então fica triste para nós. O projeto nosso aqui estava indo lindo, bonito, né? Agora aqui é que a gente precisa de um apoio, né? Um apoio aí dos pessoalzinhos, tá? Da prefeitura, dos vereadores. Podia estar ajudando a gente, apoiar aqui a gente, dando força para nós. Isso aqui nos tira muito a criança das drogas aqui, sabe? Meu tempo aqui é curto com a minha família, e eu largo minha família para vir aqui, entendeu? Para dar uma força para as crianças, entendeu? Tirar as crianças das drogas. Eu fico a tarde toda com eles aqui, eu começo as escolinhas aqui, nós começamos os horários aqui, é das 7h até 11h, a meio-dia. Eu fico com eles aqui, no sábado e no domingo. E hoje que eu vejo uma coisa dessa assim, machuca a gente, né? É um patrimônio, né? Agora, Paulo, não tem uma data específica que aconteceu esses furtos, esse ato de vandalismo, porque toda noite eles estão vindo aqui. Positivo, não tem, não tem mais horário. Você viu o que você viu aí agora. Quantas vezes eu já vim aqui, eu ficava sem dormir para descer, para fechar as portas. Ó, Paulo, a porta está aberta. Paulo, desce lá que a porta está aberta. E nunca chegava aqui, nunca pegava. E agora eu não acho eles aqui, não tem como. Agora, vocês viram aí, agora não tem mais porta, não tem mais como fechar mais nada e está aberto. E a prefeitura não tem previsto. Eles só fizeram orçamento, fizeram aqui a Márcia, lá da Sergivel, veio, me chamou. Paulo, vamos descer lá para ver o que foi danificado lá. Falei, vamos lá. Eu vim, ela veio aqui, tirou foto, né? Mandou os rapazes medidas aos forros, ver o que está aí. E a única coisa, a segurança nossa aqui, o que é? É, é uma porta e uma grade, né? Para pôr segurança. Vamos ver até onde vai. E se puder, colocar umas luzes nas laterais, né? Porque fica difícil ficar aqui sem a luz. E vão de novo, eu tenho certeza que eles vão tentar de novo. Ô, Paulo, justamente sobre isso, a gente está vendo aqui, inclusive temos imagens do campo, né? É uma área muito grande e não tem iluminação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não tem. Olha para vocês verem como que é. Ela de frente, aqui é uma escuridão. Então, é o ponto para eles, ideal, né? Para eles fazerem o que eles fizeram, né? Então, só repetir então, vocês estão pedindo para que a prefeitura possa vir arrumar novamente os vestuários e colocar grade e iluminação. Positivo, é isso aí. Nós estamos precisando desse apoio aí. Eu agradeço pelo seu apoio também, né? Então, eu agradeço aos pessoal que estão vendo e estão indicando a você também, né? Pelo Juninho. Então, eu só tenho isso para dizer, tá bom? Tá certo, Paulo. Obrigado, viu? Então, está aí então a reivindicação, né? Das pessoas que utilizam esse espaço do esporte, né? Para que a prefeitura possa vir recuperar esses vestiários, colocar segurança e principalmente iluminação pública, porque a noite aqui realmente é muito perigoso. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Outros furtos já foram registrados aí nesse local. É o que a gente fala, né? Tem que ter vigilância, tem que ter segurança. Aí a prefeitura alega que não tem condições de manter um guarda, um vigilante em todos os prédios públicos. Ok. E aí por isso que foram instaladas câmaras na cidade. Ué, mas instalaram tantas câmeras e não está resolvendo? Será que instalaram aí na Vila Maria? 7-7, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial. Oi, Alfredo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos novamente. Ana, furtos esses que não param e vai desde as pequenas casas, residências, pequenos furtos até os grandes. Por falar em furto, Ana, ontem o SIG, setor de investigações gerais, junto com a Polícia Civil do Paraná, prenderam três pessoas envolvidas em uma quadrilha de furtos a grandes lojas. Essa quadrilha, Ana, teria realizado dois furtos entre as lagoas e levado 100 mil reais. O primeiro, em abril, levaram 70 mil e depois, em março, maio, mais ou menos, eles levaram mais 30 mil reais. O primeiro furto foi em uma loja na área central, a qual eles arrombaram a parede e conseguiram arrombar o cofre e, posteriormente, em uma outra loja, onde tinha também ali um representante bancário, a mesma ação criminosa. Depois desse trabalho investigativo que contou com o SIG, setor de investigações gerais de Três Lagoas, o NRE, Núcleo Regional Investigativo, e o Garras do Paraná, e também a Rede de Inteligência do Banco do Brasil, foi possível rastrear e localizar essa quadrilha. Três homens responsáveis por esse furto foram identificados e presos ontem pelo Garras do Paraná, em São José dos Pinhais e também em outra cidade interiorana do Paraná. Assim que foram presos os três homens, a polícia do Paraná fez contato com a Polícia Civil de Três Lagoas, que também já estava no caso, para poder fazer aí a baixa do mandado de busca, apreensão e prisão. Assim, a Polícia Civil espera trazer um pouco de tranquilidade para comerciantes que têm aí as suas lojas arrombadas por esse tipo de criminoso que acabam cometendo esses crimes. Esses furtos chamaram a atenção por conta do grande valor subtraído e pelo trabalho empregado pelos criminosos para poder arrombar os cofres e capturar o dinheiro e subtraí-los para fazer aí esse furto que chamou a atenção. Agora, o inquérito continua na tentativa de fazer a identificação de mais pessoas, porque geralmente essas quadrilhas trabalham em grupos. Tem o olheiro, tem o pessoal da engenharia, que é que vai fazer aí a quebra do serviço, fazer aí a subtração do dinheiro e tem os especializados em lavar o dinheiro, em aplicar o dinheiro em algo para que não levante a atenção da polícia. Dessa vez, a Polícia Civil dos dois estados, trabalhando junto com a inteligência bancária, conseguiram rastrear, localizar e prender esses criminosos. Que bom, né, Alfredo? Belíssimo trabalho aí, porque prejuízos aí para a sociedade, para o comércio, enfim. Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente que aconteceu ontem, um acidente gravíssimo. Isso mesmo, Ana. Ontem à noite, um ônibus de uma empresa de turismo de Três Lagoas, com passageiros que fretaram esse ônibus para ir até a capital paulista, acabaram aí tendo uma noite de terror. Felizmente, não tivemos acidentes, vítimas graves e nem fatais. Apenas o susto e ferimentos leves. O ônibus retornava para Três Lagoas quando acabou colidindo na traseira de um caminhão carregado de frutas. Após o acidente, a empresa que gere a rodovia e também a Polícia Militar Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo foram para o local, prestaram apoio ao motorista do ônibus e aos passageiros e devido a nenhum ter ferimento grave, foram ali levados apenas para as unidades básicas de saúde para poder passar por exames médicos e, felizmente, liberadas posteriormente. Tentei entrar em contato com a empresa, Ana, mas devido ao horário não havia ninguém ali que pudesse atender e logo em seguida nas redes sociais foi emitida uma nota pela empresa. Empresa essa que informou que o acidente teria ocorrido ontem em uma estrada do interior paulista. Esse veículo estaria retornando para Três Lagoas e, apesar do susto, não teria nenhum ferido gravemente, apenas danos materiais e ferimentos leves durante esse acidente registrado ontem. Felizmente, apenas o susto, nada mais grave. Agora fica aí a empresa buscar esses passageiros com outro ônibus para que os mesmos voltem para Três Lagoas, Ana. E a gente vai tentar levantar informação se todos esses passageiros eram de Três Lagoas, se havia passageiros da região também e como se procedeu. Se esse veículo estava parado na rodovia ou estava ali com algum problema ou se a visibilidade do motorista do ônibus teria sido comprometida porque o Estado de São Paulo também vem sofrendo com queimadas e vários trechos de rodovia tiveram aí a visão comprometida dos usuários da rodovia por conta do nível de fumaça estar em excesso e assim prejudicar vários motoristas que pegavam estrada no período de ontem, Ana. Viu, Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo volta com mais informações para a gente direto das ruas da cidade. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. A gente muda de assunto para falar sobre o horário de verão, né? A discussão sobre a possível volta do horário de verão no Brasil voltou a ganhar força impulsionada pelo governo Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Porém, uma forte oposição a essa medida vem do deputado federal Luiz Ovando, do Progressista, aqui de Mato Grosso do Sul, que também é médico e autor do projeto de lei que propõe a prorrogação definitiva do horário de verão. Na verdade, acabar com o horário de verão é a proposta do deputado. Vamos acompanhar a reportagem. Adotado pela primeira vez em 1931 no governo de Getúlio Vargas, o horário de verão tinha como objetivo principal gerar economia de energia. No entanto, o deputado federal Luiz Ovando defende que a prática é ultrapassada, especialmente com o avanço tecnológico e a mudança nos padrões de consumo de energia. Ele aponta que a economia obtida por meio da mudança de horário é mínima e não justifica os transtornos causados à população. O deputado mencionou que no governo Dilma chegou-se a afirmar que uma economia seria de 4%, o número que ele considera irreal. O governo, de uma forma até certo ponto irresponsável, joga na imprensa dizendo que pode haver uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais durante todo o período do verão. Isso já foi provado que recentemente a economia é pífia. E nós temos que pensar basicamente no bem-estar da população. Quando a gente fala em horário de verão, nós temos que pensar na luminosidade, que é bastante durante o período de verão. temos que pensar no sono, temos que pensar na economia e na segurança. Quando a gente fala em luminosidade, esse é o período em que o Sol se expõe, ou seja, a Terra fica numa posição de inclinação de até 24 graus, expondo todo o hemisfério sul e 21 de dezembro é o período de maior luminosidade. E aí começa a reduzir novamente. Isso faz com que nós acordemos um pouco mais cedo. O parlamentar enfatiza os efeitos negativos da medida na saúde pública. Ele alerta que uma alteração brusca no ciclo biológico da pessoa pode gerar distúrbios no sono, irritabilidade, cansaço e até prejuízos no sistema imunológico. Quando você adianta o horário, você traz aquela luminosidade para o período mais tardio, ou seja, o Sol começa, em princípio, relacionado ao relógio, a nascer mais tarde. Ou seja, a luminosidade, que é importante para você dormir, ela é alterada. E isso faz com que você perca sono. Nós já temos um déficit de sono anual em torno de aproximadamente 500 horas. Isso é muito. Isso compromete o desempenho cerebral. Reduz a reposição dos hormônios cerebrais que fazem com que você se mantenha bem durante o dia. São chamados neurotransmissores. Então, se você não dorme bem, porque você tem que acordar cedo. E quando a gente fala acordar, não é despertar. Você acorda pelo despertador que você põe para fazer barulho e o despertar vem tardiamente. Então, isso faz com que você tenha um estresse muito grande. E todo o estresse, do ponto de vista biológico, não é bom, porque sobe pressão, aumenta a glicose, colesterol, triglicérides, irritabilidade, atenção. Tudo isso fica comprometido. De acordo com o deputado federal, a suposta economia está restrita ao consumo da iluminação pública, que, segundo ele, já sofreu adoção de medidas para manter a economia com a instalação de lâmpadas de baixo consumo, que são as lâmpadas em LED. Está provado que, com o adiantar do relógio, a luminosidade vem tardiamente e, quando é no período da tarde, hoje, as lâmpadas já não causam grande problema de consumo. O grande problema de consumo está ligado, basicamente, aos ars condicionados. Por quê? Porque todos, num país tropical ou subtropical, em determinadas regiões, trabalham na dependência do ar-condicionado. Então, toda atividade, seja escola, escritório, hospital, onde você pensar, o ar-condicionado vai ficar mais tempo funcionando, porque o calor é antecipado quando você adianta o relógio. Então, essa economia, se existir, é pífia. Isso é falácia. Está aí, né, o deputado federal Luiz Ovando, aqui de Mato Grosso do Sul, autor desse projeto de lei que propõe o fim do horário de verão. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Falando, inclusive, nessa questão de energia, gente, tem que se investir cada vez mais mesmo em energia renovável, né? E olha só, o governador Eduardo Hidl, ele participou, nesta quinta-feira, da inauguração da usina fotovoltaica da Gameleira, em Campo Grande. Ela foi construída pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e vai contribuir com a política estadual de incentivo à energia limpa e renovável, que tem como objetivo tornar o Estado carbono neutro até 2030. O governador disse que é belíssima essa iniciativa do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que investiu 30 milhões de reais, não só nesta usina, mas nas 49 espalhadas pelo Estado, neutralizando completamente o consumo de energia de todo o sistema judiciário, o que é um grande avanço para o Estado. Além da economia de gastos, é grande a contribuição ao meio ambiente. A usina construída pelo Tribunal de Justiça faz parte da última etapa do projeto de implantação do sistema de captação de luz solar, que irá abastecer todas as edificações do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul com energia limpa. Na primeira etapa do projeto, foram instalados 50 sistemas de geração para atender 49 comarcas do interior do Estado. Já a segunda fase contemplou a instalação de 1.436 painéis da sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Parque dos Poderes e a construção da usina na região da Gameleira, onde foram instalados 6 mil painéis no solo para captação da energia solar. Olha que belíssima iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, né, gente? Por mais iniciativas assim. 7h20, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo ICN Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora Dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários E o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Prepare-se A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada A largada é às seis e meia da manhã Concentração às cinco Na rua Monitomé número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unic Venha viver de frente com Oral Unic Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada No dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brands e Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora às sete horas e vinte e seis minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas o dia todo e todos os dias Tem também o Centro de Especialidades Médicas que é onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição aí sempre oferecendo o melhor tratamento Afinal de contas são mais de vinte convênios atendidos além do particular tudo com suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e cinco anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Sete horas e vinte e sete minutos sete e vinte e sete vamos agora para a capital Campo Grande vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Matheus a gente fala de uma operação do GAECO que aconteceu bom dia para você É isso aí Ana bom dia bom dia a toda a nossa audiência durante essa operação do GAECO sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa especializada na exploração do jogo do bicho e também de máquinas caça-níquens aqui na capital esse grupo seria responsável por mais de mil bancas Ana, bancas de aposta e já teria arrecadado aí mais de duzentos e vinte e cinco milhões de reais desde 2021 quando eles se instalaram aqui na capital as prisões foram efetuadas durante a operação Forasteiros realizada pelo GAECO o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público Estadual em conjunto com a Polícia Civil por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao crime organizado também foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão tanto aqui na capital quanto em Aquidauana no estado de São Paulo tanto na capital quanto nas cidades de Marília e Pompeia e também no município de Araguaína, no Tocantins essas investigações começaram há cerca de nove meses e revelaram a atuação dessa organização criminosa auto-intitulada MTS esse grupo já atuava em outras localidades do país e como eu disse, chegou aqui a Campo Grande em meados de 2021 e desde então já lucrou mais de 225 milhões de reais o nome da operação Forasteiros faz alusão ao fato dessa organização criminosa ser liderada por indivíduos naturais de outros estados que migraram aqui para Mato Grosso do Sul justamente para explorar as atividades dos jogos de azar aqui na capital mais uma operação então aí do Ministério Público por meio do GAECO para combater os jogos de azar esse ano tem ocorrido algumas operações a Polícia Civil também já realizou algumas aqui na capital então aí mais uma organização criminosa sendo capturada Ana? Pois é, Matheus Matheus, mas aproveitando a oportunidade eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital aqui em Três Lagoas ontem foi um vento fogo, fuligem umidade do ar relativa baixa muito calorão ontem à tarde estava o céu cinzento em Três Lagoas e aí na capital, como que está o tempo? Olha Ana, por aqui também muito vento muita fumaça também a qualidade do ar está bem ruim mas o tempo deu uma virada de ontem para hoje ontem já tinha caído um pouco a temperatura hoje aí com a chegada de uma frente fria essa temperatura caiu ainda mais agora a gente está nesse momento fazendo 19 graus aqui na capital o tempo fechado, sem sol tem previsões de pancadas de chuva então o tempo mudou bastante nos últimos dias a temperatura máxima aqui na capital passava dos 30 graus chegava ali aos 36, 37 graus para hoje a máxima é de 27 então está bem fresquinho realmente uma mudança no tempo aqui em Campo Grande está certo Matheus obrigada viu pela tua participação falando ainda nessa questão do tempo do clima nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo tem mais informações para a gente agora a respeito daquele incêndio que aconteceu ontem à noite no começo da noite né ali na mata do quartel do exército aqui em Três Lagoas oi Alfredo, bom dia novamente para você Olá, bom dia novamente Ana como havíamos falado no primeiro momento incêndio esse que foi causado aí por conta de forças alheias muitos incêndios criminosos sendo causados em fazendas, pastagens e ontem chamou atenção e muito foi o comentário que teria sido de forma criminosa por pessoas estarem passando por aqui outras falando que era por falta de manutenção mas o que chama atenção é porque o tempo seco tem trazido aí essa preocupação com qualquer pastagem aonde é fácil de pegar fogo e qualquer fator é fator para o incêndio pegar para isso vai nos falar um pouquinho dessa situação e também do trabalho desempenhado ontem pelos militares do 5º GBM aqui naquele final de tarde que prometia chuva e de repente serem chamados por uma situação de incêndio na área urbana Tenente Cândido, primeiramente bom dia conta para a gente como foi esse chamado e como foi o trabalho dos militares nesse incêndio aqui na área urbana Ontem, logo no entardecer a gente viu os sinais de chuva até estava comentando em casa a probabilidade era muito pouca mas logo em seguida eu saindo com a minha esposa e meu filho a gente tinha uma reunião e aí eu vi o caminhão do bombeiro passando e logo em seguida a gente começou a receber no WhatsApp vários vídeos e até que a gente recebeu uma ligação falando se já tinha deslocado a equipe aqui para o quartel do exército de imediato liguei no quartel do corpo de bombeiros confirmei que já tinha deslocado já tinha uma equipe no local e já estavam seguindo mais duas equipes a gente veio com três equipes ontem aqui e os militares disseram que o fogo ele iniciou do centro da reserva do quartel para as margens aqui da rua João Gonçalves de Oliveira então isso prova que a informação que teriam ateado fogo na questão aqui das margens da rua João Gonçalves de Oliveira ela não condiz ela não é verdade então a gente fica aí com o que os militares do próprio exército passaram para os militares do corpo de bombeiros que a fiação que do antigo paiol ali ao lado do paiol ela é uma fiação exposta e literalmente os fios se encostaram no outro gerando fagulha e a vegetação seca se incendiou o exército faz uma manutenção rotineiramente mas devido ao tempo seco é considerado ali que é feito em alguns locais ali o aceiro a roçada já não é muito porque acumula material ontem um fator primordial porque aqui a gente vê que é uma área ampla e o vento acabou fazendo que as chamas ganhassem uma velocidade bastante rápida e chamou atenção a altura das chamas Tenente, como que é para o militar que está ali na frente vendo aquele incêndio que está fazendo o combate os materiais utilizados qual é o procedimento adequado para poder fazer esse combate a essas chamas? Vamos lá Alfredo a gente estranha né uma área de preservação uma área monitorada uma área que tem aí os militares aqui cuidando se a gente buscar aí na história esse é um evento raro esse é um evento raro então mostra que a vigilância o cuidado e o trato porque a gente sabe que aqui tem acero a gente tem as rotas que eles fazem a ronda ao lado da cerca então isso aí é um acero que eles criaram um acero artificial mas que serve de prevenção de incêndio ainda então a gente tem aí uma área cuidada que ontem por conta de fatores externos veio a se incendiar bom a questão nossa da questão do enfrentamento do fogo né lógico a gente tem todos os equipamentos de proteção individual a gente veio ontem com caminhões com água né porque se você joga água você consegue abaixar muitas chamas e aí o pessoal de terra consegue fazer o combate com sopradores abafadores e até os meios aí de acero rápido para a gente fazer é que até ontem o pessoal que não tem conhecimento não sabe como que é o trabalho do corpo de bombeiros o trabalho dos brigadistas de fazer o combate as chamas às vezes tiravam até sarro faziam piadas dos militares e estavam usando abafadores e sopradores e que é essencial num trabalho como esse olha se a gente pensar imagina como é que a gente vai entrar por exemplo lá na Cisalpina que é região de Tchaco região de Lagos e muito acidentado não entra caminhão nenhum lá dentro não entra então esses são os materiais primordiais que as empresas de celulose usam as empresas de prevenção das florestas usam o Brasil e o mundo inteiro usa esses são os equipamentos então a pessoa que literalmente aí está conversando está falando atirando sarro ele não conhece ele não conhece ele não pesquisa ele acha que aquilo ali não surte efeito mas é o que surte efeito a gente sabe que quando a gente tem aí adaptação por exemplo os sopradores eles foram criados para juntar folhas para soprar e juntar folhas e aí a gente adaptou esses sopradores porque ele realmente ele realmente ele sopra e tira o material combustível então a gente extingue o incêndio com isso aí já adaptaram esses sopradores para ele soprar com nuvem d'água a gente já tem deles lá no quartel então a gente vai se modernizando vai se adaptando mas as ferramentas manuais ela quanto tempo tem uma enxada quantos anos a gente usa uma enxada hoje a gente sabe que tem trator tem máquina tem pá carregadeira mas a enxada não saiu de moda então a gente tem a mesma questão tem hora para que o que é antigo o que é funcional funciona em certas situações Tenente a Ana está nos acompanhando Ana gostaria de fazer uma pergunta? Sim, sim eu queria saber Alfredo qual foi o tamanho da área afetada da área queimada Tenente Cândido dá para saber qual foi esse tamanho da área aí? Ana ontem a gente a gente estava conversando aí nos grupos de whatsapp o pessoal me perguntando eu já perguntei isso ontem o pessoal falou que dá mais ou menos uma área de dois hectares dois hectares mais ou menos seria aí 200 por 200 tá bom? Fredo aproveitando a oportunidade eu queria saber como que está em relação aqui a nossa região Três Lagos se o corpo de bombeiros aqui tem controlado muitos incêndios tem tido muito trabalho como que está o trabalho do corpo de bombeiros aqui de Três Lagos em relação às queimadas? Ana na região a gente está monitorando hoje como eu te falei o 5º GBM hoje ele é o quartel regional da Costa Leste ele é o quartel regional da Costa Leste e a gente tem aí monitorado todos os incêndios da região ontem Paranaíba a gente teve aí um grande incêndio em Paranaíba todos os dias eu o comandante todos os oficiais de dia os sargentos a nossa obrigação é olhar no computador os pontos de calor da nossa região e estar aí junto com os parceiros que a gente tem as áreas florestais aí de Suzano Eldorado do Arauco Lacan Equilíbrio todos esses parceiros que a gente tem no grupo Informa Incêndio que a gente tem um grupo que cobre Mato Grosso do Sul inteiro e esse grupo ele é fantástico na questão de empenhar de empenhar recursos para minimizar os incêndios então a gente tem essas parcerias e aqui na nossa região a gente está sofrendo muito sim Ana mas está dando a resposta à altura Tenente a gente vê que Três Lagos é uma área que passou do setor rural agrícola onde se criava gado a pecuária era o grande forte e a gente passou para o florestal e muitos acabam ali conversando perguntando se não há aquele perigo de ficar aqueles incêndios que a gente vê acontecer nos Estados Unidos Canadá aqueles incêndios florestais que chamam a atenção Três Lagos o senhor que está ali sempre conversando com essas frentes seja das indústrias seja dos quartéis regionais há esse planejamento para caso haja um perigo como esse estar preparado ou não há essa possibilidade de termos uma situação igual a esses incêndios ocorridos ali na Flórida nos Estados Unidos em Portugal olha só a gente tem que analisar também a questão do relevo né lá a gente sabe por exemplo a tendência do fogo do calor é subir e lá a gente tem uma região muito montanhosa então quando esse fogo atinge essa região montanhosa ele ganha força ele ganha força e ele vem em uma velocidade gigantesca nós aqui a gente está cercado de florestas a gente está cercado sim de florestas a gente tem floresta aqui se a gente sair num raio da cidade aqui com 3, 4 quilômetros a gente demanda com floresta já então a gente a nossa cidade ela não é cercada né a gente não tem floresta entranhada na cidade mas essa questão dessa distância né dessa distância é uma questão de uma faixa de segurança e a questão do nosso relevo também favorece muito a gente no combate então eu acredito que aqui na nossa região a gente não possa ter aquelas tragédias de queimar casa na Califórnia em Portugal Espanha por conta muito da questão dos ventos e a questão do relevo deles gente para encerrar o senhor gostaria de deixar algum recado para quem está nos acompanhando e algum informativo para aqueles que estão nos assistindo sim a gente ainda não pode baixar a guarda pessoal a gente tem que estar vigilante a gente tem que estar atento né principalmente fazendo a prevenção não atiando fogo em folhas não atiando fogo em lixo e principalmente vamos denunciar esses incendiários que estão colocando em risco a vida das pessoas a nossa segurança por exemplo aqui a gente tem material bélico aqui no exército né já pensou se isso aqui pega fogo então a gente tem sim que pensar na nossa segurança e na vida de outros e de animais também então Ana fica para quem está nos assistindo a informação de que colocar fogo em lixo em pastagem é crime e aqueles que vão ter aí o ambiente rural o ambiente agrícola que vai estar aí passando por esse momento de seca é tomar todos os cuidados fazer o acervo corretamente cuidar a parte de iluminação onde passa a rede elétrica também está sempre atento e sempre se manter atento e atualizado para esses combates nunca baixar a guarda sempre procurar um treinamento para poder fazer frente a essa situação se possível agora a gente vai encerrar por quê Ana? porque começa a cair alguns pingos se felizmente daqui a pouco a chuva cair vai dar uma tranquilizada para todos inclusive para os nossos amigos aqui no GBM que boa boa notícia pelo menos estamos encerrando esse link né? infelizmente falando aí dessa queimada triste nessa área do exército mas por outro lado aí no finalzinho trazendo a informação da chuva esses pinguinhos tomara que ela venha né gente? tomara que chova mesmo a chuva sempre é muito bem-vinda principalmente nesse momento que nós estamos falando desse tempo tão seco e tão quente sete e quarenta e três agora sete horas e quarenta e três minutos a gente fala agora sobre as eleições viu gente? no dia seis de outubro né? os eleitores de todo o Brasil vão às urnas para escolher prefeitos vices vereadores e aqui em Três Lagoas atenção eleitores temos mudança em relação ao local de votação de uma sessão eleitoral os eleitores que votam na escola JOMAP neste ano terão que votar no prédio da APAI por conta da reforma na escola JOMAP eu conversei com a chefe do cartório eleitoral a Vanessa Barroso que deu mais detalhes em decorrência de reforma o JOMAP está passando por uma reforma que impossibilitou a realização da eleição lá então os eleitores do JOMAP votarão na escola da APAI aqui no centro também é a escola que tem maior número de eleitores ou não? o JOMAP é o que tem mais sessões e a escola da APAI também tem bastante salas então a gente conseguiu alocar todas as sessões de JOMAP lá na APAI não tinha votação? a APAI na eleição passada ela serviu também como substituta do Afonso Pena isso Afonso Pena também estava em reforma e também serviu dessa forma Anissa como que as pessoas fazem para consultar o local de votação para saber se não teve alteração onde que ela está votando? o melhor lugar para consulta atualmente é o e-título o e-título tem todas as informações local de votação sessão tem até o GPS para levar a pessoa localizador então o e-título está bem bom para essa finalidade para as pessoas mais idosas que não entendem muito da tecnologia do celular como mexer como que elas fazem? então o site também não adiantaria pode ligar aqui no cartório o WhatsApp atualmente o nosso contato é só de WhatsApp e a gente responde também informa qual local que a pessoa vota mas com exceção da escola Jomap não teve mais alterações quem votou na última eleição naquele determinado local vai continuar votando então? sim se a pessoa não pediu alteração ela vota no mesmo local e é importante consultar antes da hora para evitar tumulto né? sim é sempre é engraçado que tem as pessoas que ligam aqui na hora de começar a votação que a gente está ali urna começando a funcionar presidente de mesa ligando e perguntando olha aconteceu isso aconteceu o que eu faço e o pessoal ligando onde eu voto mas agora meu senhor então tem uma semana né? sim uma semana aí para se atualizar né? para já ver onde que vota a sessão o local para no dia ficar mais fácil para todo mundo quanto que vocês começam a entrega das urnas? a quinta e sexta véspera da eleição dias 3 e 4 Vanessa inclusive já começou todo um processo de inserção dos dados nas urnas os nomes dos candidatos vocês da nona zona eleitoral começam esse processo quando? no domingo dia 29 a partir das 8 horas é uma sessão pública então qualquer pessoa que quiser vir ver como que acontece a gente faz as auditorias faz os testes então se qualquer pessoa interessada a gente chama faz um edital convoca o AB convoca os partidos convoca o Ministério Público mas qualquer pessoa interessada pode ver como é que funciona aí essa colocação de dados na urna diante de tantas polêmicas em torno das urnas eletrônicas as urnas são seguras e confiáveis Vanessa? nós fazemos muitos testes nelas aqui e a segurança diferente do que se diz tem várias auditorias vários testes tem o teste público de segurança anteriormente as eleições código fonte é disponibilizado antes era 6 meses agora um ano antes todos os hackers do bem que a gente fala as pessoas que se habilitam no TSE vão lá fazem os testes propõem mais seguranças ainda e no último teste de segurança inclusive a UFMS a Universidade Federal do Mato Grosso teve uma participação bastante importante Vanessa em relação aos mesários todos convocados como que está ainda vai ter mais convocações? nesse ano a gente teve um assim um número muito grande de voluntários a gente vai trabalhar esse ano com 100% de voluntários por incrível que vai ser a gente tem uma espera esse ano foi muito bom o trabalho com mesários acho que é um fruto do que a gente vem trabalhando está com um quadro completo e tem inclusive um quadro reserva quantos mesários são Vanessa? na nona zona são 552 a 51 tem um pouco mais do que esse número vão ser mais de mil mesários esse ano qual o recado Vanessa então para os eleitores nesse prazo final o cartório eleitoral inclusive está funcionando em horário de plantão sim sábado e domingo a gente fica aqui de plantão das 14h às 19h e durante a semana essa semana a gente acaba que fica aqui o dia todo no cartório está aí o chefe do cartório eleitoral da nona zona eleitoral Vanessa Barroso falando aí do processo eleitoral domingo que vem já é eleição sem ser domingo agora no outro domingo já vamos ter eleição né 7h48 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RIC Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo OATS 13997901827 Uma cidade com 141 mil habitantes Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar Como melhorar a educação e aumentar o número de creches Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas A segurança pública Como torná-la mais eficaz Por isso a população quer saber Quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade no RCN Notícias às 7 horas da manhã No dia 11 de setembro Juvenal Ferreira do PRD 18 de setembro Cassiano Maia do PSDB 25 de setembro Rui Costa Neto do DC 2 de outubro Professor Vitor do PSTU Acompanhe ao vivo pela TVCHD Cultura FM ou em nossas redes sociais As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN O futuro de Três Lagoas está em suas mãos Faça sua escolha Faça a diferença Agora sete horas e cinquenta e dois minutos uma oportunidade de emprego a Metal Frio está com vagas em aberto para operador de produção e é necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno escolaridade e ensino fundamental ou médio tem vaga também para operador de empilhadeira Nesse caso é necessário ter CNH e o curso concluído de operação de empilhadeira O salário é compatível e com benefícios Os interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp 67998856673 Metal Frio fazendo acontecer Ana? Sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três e alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos aqui de Três Lagoas foram campeões durante as Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Aeronáutica Já não é a primeira vez que alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos Três Lagoas se destacam na Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Aeronáutica disputado no Rio de Janeiro Neste ano dois alunos foram destaques Vitor Hugo Michelotti e Guilherme Rizério da Silva ambos com 18 anos Guilherme já tinha conquistado ouro em 2023 no lançamento de foguetes durante a Mostra Nacional de Foguetes Ele lembra que foram as frustrações que motivaram a conquistar um feito inédito no Campos de Três Lagoas o recorde no lançamento No primeiro ano como eu disse foi bem frustrante e fez com que eu me empenhasse mais ou muito mais para que eu pudesse estar lá no ano passado e pegar várias experiências no caso não para tentar bater o recorde no ano passado mas fez com que eu aprendesse bastante coisa para eu chegar esse ano quebrar várias barreiras daqui do IEF não só do IEF de Três Lagoas mas sim dos IEFs do Mato Grosso do Sul e fez com que eu me empenhasse cada vez mais para eu tentar chegar lá esse ano tentar não eu quero conseguir bater o recorde brasileiro da Momfog o Vitor Hugo já é mais o teórico na prova de astrofísica na competição teórica o aluno conquistou a maior nota da prova 9 em 2023 assim trouxe para Três Lagoas a medalha de ouro em 2024 o aluno já fez a prova e espera o resultado pois ele tirou 9,5 geralmente a gente faz o que? a gente pega uns 2, 3 dias na semana umas 2, 3 horas pega alguns livros principalmente parte de física como eu já falei e vai mantendo isso durante muito tempo não pode deixar atrasar obviamente você tem que sempre manter um ritmo contínuo para não deixar acumular olha, esse ano já fiz a prova se não me engano foi 9,5 que eu tirei daí vamos ver como é que vai ser agora aparentemente já peguei medalha de ouro mas não tenho certeza ainda tem que depender lá do pessoal da UBA se o Guilherme coloca todo o conhecimento da física da astronomia na prática a teoria fica nas mãos do Vitor Hugo é ele o responsável pelo estudo e pesquisa praticamente o pessoal ali mais responsável pela parte prática que eles colocam mais em prática o conhecimento e a gente faz mais a teórica que trabalha um geral todo dois jovens prodígios de três lagoas Vitor agora aguarda a seletiva para a prova escrita internacional enquanto Guilherme já está de passagens marcadas para buscar o recorde no Rio de Janeiro para lançar o foguete acima dos 500 metros em Três Lagoas o Guilherme já tinha quebrado a barreira dos 200 metros e dos 300 metros agora ele vai para a etapa nacional que acontece no dia 15 de novembro no Rio de Janeiro eu fiz 326 aqui foi querendo ou não uma coisa que foi uma meta que a gente bateu que foi muito importante para o IFMS de Três Lagoas que nunca a gente tinha passado a barreira de 200 eu quebrei de 200 e as de 300 e faz com que eu consegui 326 faz com que eu queira bater a meta de 537 metros que foi o que eles conseguiram lá no Rio de Janeiro e querendo ou não faz com que eu chamem outras pessoas outros alunos que também não estão não estão tão empenhados na competição faz com que gere intuição para eles também ingressar dentro da área da Olimpíada para o professor Michael Rota a Olimpíada mostra para os alunos o quanto é interessante estudar a física e a astronomia o título conquistado é a coroação de um trabalho de ensino pesquisa e extensão que vem sendo aplicada aos alunos a primeira coisa é que essa atividade ela faz uma integração igual eu falei os alunos geralmente são os ingressantes vem de outra escola então já trabalha o que? a gente trabalha a questão deles conhecerem a escola integração com os colegas formação de equipe e também a gente consegue nessa atividade que nos dois primeiros meses de aula a gente consegue trazer o pai para a escola bom a partir dessa primeira etapa a gente está então usando esse foguete também para fazer o que? o primeiro contato com atividades manuais que eles não têm aqui é uma escola técnica geralmente a gente não tem aluno que sabe parafusar martelar serraia etc então eles têm esse primeiro contato depois a gente tem como o voo do foguete é uma reação química então isso também envolve outras disciplinas questão da química também tem aerodinâmica matemática física óbvio um foguete e muitos deles tendem a utilizar isso aí na vida futura por exemplo incentivo eles a estudar mais para participar no outro ano ele tem que se se dedicar mais a gente tem o FMaker então eles fazem projetinhos já para o próximo ano para poder imprimir os seus foguetes né então e tem alunos aqui que tentam tem a tendência de ir para engenharia né para uma área de exatas geralmente incentivado por essas atividades não só o foguete mas todas as atividades da escola que maravilha né que orgulho gente 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta na segunda-feira 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana aproveite Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias